A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sabes que já se encontrado mirándote Tengo que bailar contigo hoje Vi que tu me alada e eu estava chamando Me mostra o meu caminho que eu vou Tu, tu eres alemán e eu sou a meta Me vou acercando e vou armando o plan Solo que pasan las ciencias e o rebusos Ya, ya me está causando más de lo normal Todo este sentido está viviendo más Está quieto malo sin ningún laburo Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte veces despacito Firmo las paletas de tu laberinto Estar de tu cuerpo en todo un manuscrito Oh, quiero ver verla en tu pelo quiero ser feliz Que las anhas de mi boca, tus sonorios favoritos Te amo las sorpresas, tus sonorios amiguinos Falto semanas de mi lugar, en tuvelo Desde mi terrorist Vejo que Where'm Eli Faltei o moco Pas5 Ven勝ita No ton hole Las ofice Las ofice Las ofice Las ofice Maravilla Esco U Ai que sim, ai que sim, ai que sim, vai ser tira Sim, vamos embora Só basta, tenho aqui Ai não, estou só aqui Que caralho Já aqui o Rafa Montreira aqui como... Ah, eu estou na melhoradora É assim, ok Oh, que caralho Boas, boas, boas É isso aí, vamos lá Não quero, não quero comprar nada Não, não, não É já um forzazinho Claro, ah, 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 que caralho Fosse Rafa, sei, mas vamos aqui Vários jogos, se quiser depois vir aqui Jogos Ai, já está no outono Muito recém Isso é só foi soltado, quero ver a somar Vou tentar soltar Bem vindo de volta, Diogo É bem de volta, Diogo Meus carros Depois eu vou um modo de carreira Alguém quer que eu vá ir modo de carreira aí Ah, caralho Foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se 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 Eu quero Foda-se 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 Letra Foda-se Foda-se É de carreira, pá! Digam aí, o clube quer que eu vá a jogar! O clube é que quer que eu vá a moto carreira! Tá porra, lá vamos passar com o outro! Fala aqui o meu... o meu barco! Ah não, não, não posso aí! Claro, claro... Eita, põe, ta, 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 põe, ta... Como é isso? Também que o piloto tem que tá com... Ai, a, 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 olha que o outro... Olha, põe, já falou o quatro todo! Ah não é nedinho Olhaаты da presença Fiquei sem os dois coisas à frente Temos a stacked minhas clubes que conseguem de dolar em uma cura Para o jovem da FIFA21 que eu não consigo jogar Tenho um final de professor por assistir Já fui outra vez Xa fui para os porcos outra vez Xa fui para os porcos outra vez Com o Braga na polícia Na polícia com o Braga Ficam aí várias equipas a escolha aí com o Braga Na polícia Tem Marta por aí Vamos para tarde É só vou fazer este saltinho aqui Que é para ver se ganha um 4 e ganha um 4 E já vamos ali para o FIFA O FIFA 21 está todo jogado Já tentei ir começar lá com o FIFA 21 Acho que era topiconópolis O que é que acha? Ai 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 Já fui escorado Vocês é que tá me escolhem aí Hummm Nha E Ah 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 E a pauta tem que ser o Obleham Eu não caio ali Oblehamton, Naples, Braga Eu vou fazer um sorteador no telemóvel Eu vou sortear aqui no telemóvel Vou meter aquele sorteador, estão a ver? Eu vou sortear aqui Naples, Oblehamton e Braga Ok, ainda estão três Se tiverem mais para aí, para dizer Digam aí que acabou o sorteador, a equipa a sair Vamos fazer um modo de correr e vocês vão me ajudar a construir uma equipa O Oblehamton também era fixe, vou ganhar alguma coisa como o Oblehamton Ah bem, já vai, calma Os 5 quilômetros já estão a me dar uma cerca de coralho Já, bora lá O Oblehamton, Naples, Pir, El Raraga, meu Deus do céu Ou Vila Real Ah mano, eu queria uma, também pode ser, mas tipo Eu queria uma equipa Que seja também grande, estás a ver? Ou pequena Ou assim, estás a ver? Que era para ver, mas tipo Naples, tenho... Bom, sei lá O Sporting Está a ver? Dizem aí equipas que querem colegre Para jogar Em modo de correr Em modo de correr, treinador Vocês ajudam-me a contratar jogadores Tipo, sei lá Dependente dos jogadores que vocês quiserem A equipa que vocês quiserem Ganharam lá Ou o Napos Ou o... sei lá Que equipa que estiver para lá Mas podem dizer Dizem aí equipas que... Que acham que mereciam Ganhar alguma coisa assim Da Liga Europa Ou o Totem Ou o Totem Ou o Totem Não ganha nada Isto já não está a fazer uma boa posição Ou o Totem O Totem Mas o Sevilla Já está habituado a ganhar Liga Europa E isso então O Sevilla já ganha Liga Europa Não vai achar Mas eles também O Sevilla é sim uma equipa Não é que é muito forte, mas... Vai ser o Sevilla também, mas... Aston Villa Olha, é uma equipa que... Também é top Dortmund Ok, esquece Dortmund Pessoal, querem que eu venha para o Dortmund? Diga aí, querem que eu vá para o Dortmund Ou para o Napos Dortmund ou Napos? Napos Napos Já digo o Napos Dortmund ou Napos? Dortmund já não ganha quase o Bayern O Bayern está sempre a ganhar tudo E... e o Napos tipo Também já não ganha quase nada Então querem para quê? Para o Dortmund ou para o Napos? Escolha aí Para que equipa acham Querem que eu vá Entre essas duas Curti ali da sugestão do Rafa O Dortmund O Dortmund que é uma equipa que já não ganha nada Há muito tempo Acho que era top Napos O Rafa quer o Napos E lhe esse... Tampolha 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 Eita perla Ok, não apusou Ok, vou fazer o sorteio Sorteio, sorteio Ai, caralho E aí, se o lugar de chine me vai ter dado Não, mas eu acho que o ferrar é que é para fazer já isto rápido Eu acho que o ferrar é para fazer isto já rápido E aí, o Alan também era fixe Ok, vou fazer já o sorteio pessoal Enquanto escolho aqui o ferrario Sorteio Então pessoal, digam aí qual é que são as equipas que é para meter aqui Digam aí qual é que são as equipas que é para meter pessoal Digam aí qual é que são as equipas que é para meter Sorteiador Chame aqui Sorteiador De nomes e números Entrar no carro Embraalhador de nomes Ok Existe primeiro Ok Nomes Um Agora nomes Deixa eu ver nomes Nomes que vocês disseram para aí Deixa eu ver Ok, Nápoles Ok, Nápoles Ok, Nápoles Ah, mas deixa eu escolher aqui Enquanto isso, outra coisa Ok, vou meter Nápoles já aqui Nápoles Braga Olvos Olvos Qual era o dorto mundo E qual era o outro? Eu não sei Ok Ok Eram só estes 4? Ok Vai ser estes 4 pessoal Vote isto Nem que é melhor É só estes 4 pessoal É só estes 4 pessoal Não há nenhuma equipa que querem que eu meta Acho que sim Ok, são estas então Ok Vou embralhar itens e a equipa que foi A equipa que foi A equipa que foi A equipa que foi Sortear Sortear Sortear, ok Sortear Sortear Ok A equipa que foi Então foi Está Está A renderizar aqui isto Ok Sortear Não, embralhar Ok, embralhar itens e a equipa que foi A equipa do Napolitano Foi o Nápoles Ok A equipa do Nápoles saiu Então vamos para o Nápoles também Vamos para o Nápoles Vamos para o Nápoles Vamos para o Nápoles Quem é que acha que vamos para o Nápoles então Já sabem pessoal vocês vão precisar de ajudar a contratar a equipa para o Nápoles Alguns jogadores Para a equipa do Nápoles Ok Quem é que vai me poder ajudar Se alguém souber os jogadores que vai pesquisar os jogadores tops Ou souber os jogadores da cabeça Contratar aqui para o Nápoles Ok Quem me poder ajudar Diga, eu já vi a apreensão de... De... Caralho Ok, só vou Fichar isto aqui, isto aqui, isto aqui Isto aqui Eu ajudo, obrigado aí Rafa para me ajudar Oh my god 300 mil Muito bem Ok, vamos para o Nápoles Oh Rafa, oh Rafa Jogos 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 Jogos